Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo galera? Eu espero que sim. Bom, vamos lá, voltamos aqui na série de Rarts of Iron 4, a gente parou mais ou menos por aqui o que está rolando galera. Seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? A gente vai precisar de um pouquinho mais de experiência de exército, eu coloquei todas as minhas tropas aqui pra treinar justamente pra isso, tá? E eu vou fazer algumas coisinhas aqui agora, tá? Primeiro de tudo, vou fazer ali俺 na sul, pra gente começar a formar a nossa própria facção, beleza? Agora, dando uma pequena olhada aqui, galera, o que vai rolar aqui? Aqui é uma só. O que vai rolar aqui, tá? Eu tô tentando garantir aqui que a gente vai ter uma espécie de invasão naval decente lá, tá? Uma coisa que vocês me falaram era que, tipo, pra mim é magrinha, pra eu melhorar ela, eu precisaria desses recursos. E uma coisa que vocês falaram é, eu tô exportando 375 de aço. E, tecnicamente, a gente tem 39 disponíveis pra exportar, porque, tecnicamente, tá todo mundo comprando. Cara, isso daqui tá dando uma superioridade pra gente na parte industrial, que é enorme. Eu não tava querendo perder ela, sabe? De verdade. Tipo, eu tô com ali em torno de 60 aço ali, mais ou menos, que tá atrás, beleza? Isso daqui tá sendo reduzido de pouco em pouco, porque eu tô fazendo os investimentos aqui nos meus vassalos, nos meus puppets. E ele vai reduzindo um pouquinho. Ele foi pra 63, mas ele vai reduzindo com o tempo. Não tem problema em relação a isso. A parada é, aquilo que deu até, dá pra melhorar um pouquinho mais, né? Deixa eu cancelar. A parada é, o... Vamos dizer assim, se eu retirar esses recursos do mercado, botar aqui uma economia de semiconsumo, tá? O número ali de recursos pro mercado vai de 50% pra 40%, tá? Reduz em 10%. Ou seja, eu perco ali em torno de 70 aço ali pra gente exportar. E o pessoal tá comprando ali adoidado, né, cara? Tem muito aço o pessoal comprando. E eu não tava querendo perder aquela influência ali toda que eu tenho neles, não, cara. Pra ser sincero. Tipo, é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A não ser que seja algo crítico, assim, em torno de 300 de aço negativo. Eu não tava querendo perder, sabe? Todas essas fábricas civis que a gente tem. Até porque eu tô utilizando todas elas, tá? Inclusive, eu tenho aqui coisas de sobra pra elas fazerem, sabe? Então, no momento que a gente chegar aqui numa área que a gente não precisa mais de tantas fábricas civis, aí tudo bem. Aí eu retiro os recursos do mercado. Mas até lá, a gente tá ganhando bastante com eles, né? Então, não tem por que fazer isso. Eu não vou mais aceitar a gente entrar na facção dos Estados Unidos, porque agora a gente vai formar a nossa própria facção, tá? A UNASUL aqui, assim que ela terminar, vai ele criar facção, né, a UNASUL. E a gente ganha ali um pouquinho mais de defesa de ideologia, tá? Aí, depois de tudo, eu vou vir aqui e integrar a UNASUL, beleza? Que aí todos os meus vassalos vão se juntar à minha facção, tá? Por enquanto eles são apenas puppets, mas quando eles se juntarem à facção vai melhorar bastante aqui, beleza? E aí, cara, a gente pode começar a ver ali se a gente vai fazer uma alinhação com a África, certo? A gente tem aqui um aumento ali do ato de literatura, né? Pra gente aumentar ali o nosso velocidade de pesquisa. Tem esse daqui também, que a Angola, o Gerra Benin vai aumentar ali a sua população mensal. E também a... vamos dizer assim... O valor industrial, né, deles, a eficiência industrial, tanto do Brasil quanto deles, tá? Aqui também ganha um pouquinho mais de... Ou melhor, reduz um pouquinho a dívida e ganha um pouquinho de tesouro. Nesse caso daqui, ganha mais 10% de indústrias no... No estado, tá? Fora que aumenta ali também as construções civis. Agora, a parada é... Eu não sei se esse daqui inclui o Brasil, tá? Tipo, nesse daqui ele aparece ali o Brasil, é claro. Mas acredito que não, né? Angola, o Gerra Benin e mais 50 outros. Nesse caso daqui, Angola, o Gerra Benin e mais 50 outros. É, provavelmente a gente não. Tá? Então, tipo, eu gostaria, na verdade, de unificar eles aqui... Opa, já foi? Já, já foi. Já foi ou não foi? Não, não foi não. Falta um dia. Deixa eu passar um dia. Gostaria de unificar a África também, cara. Só que, tipo, não sei se rola. Bom, vamos fazer ali a diplomacia internacional do Mercosur. E vamos continuar. Certo? Aqui já treinamos de vez, o que é ótimo, tá? Então eu não vou mais focar nisso. Eu vou fazer aquilo que eu disse que ia fazer dos tanques de reconhecimento, tá? Esses daqui, cara, vão demorar muito ainda pra serem feitos. Até que esse daqui não, tá? Isso aqui daria pra gente fazer. Mas eu vou focar aqui no tanque de reconhecimento, que são só 166 dias, tá? Enfim. E, cara, eu vou precisar aqui de várias coisas. Calma aí. Não, eles querem se juntar aqui à guerra. Não quero isso, velho. Tá, eu não quero que eles se juntem à guerra, não, tá? Apesar deles terem marinha, apesar deles estarem bem ali, é aquela, cara. Isso aqui tudo é uma parede, tá? De toda a costa pacífica que eu quero proteger. Tá, então não rola ali da gente trocar aquilo ali, não. Esse aqui consegue proteger tudo. Ou quase tudo. Vamos lá, né? Esse aqui eu tenho que botar tudo, cara. Tá, consegue proteger quase tudo aqui com mais ou menos 260 tropas, tá? É... Ele poderia ser melhor, esse general? Poderia, porque ele teria mais um aqui, né? Mais dois, na verdade, pra ajudar. Mas tá tudo bem. Esse jeito que tá aqui não tá tão ruim assim, não. 260, eu tenho 48, 240 ali. Déficit de 19 não tá ruim, não. Bom. Cara, aqui nesse caso, a gente pode se tornar aqui o mestre espião, porque a gente vai fazer a nossa facção agora, beleza? Aí como nós vamos ser o líder da facção, não tem risco ali de dar ruim, beleza? E cara, vamos começar a melhorar aqui as minhas outras coisas. Aqui nesse caso, vou fazer aqui a guerra total, beleza? Vai aumentar bastante o nosso orçamento, mas a gente tem dinheiro pra gastar. Então não tem problema. É... Vai aumentar ali a minha velocidade... Vamos lá, cara. Só pra ter uma noção aqui. Eu vou perder aquela penalidade ali de 60 de fatura da população recrutável. A minha indústria militar aumenta em 120% a sua eficiência. A naval também aumenta de 40 pra 100. E a velocidade de construção das fábricas civis aumentam em 24%. Né? Vai de 16 pra 40. Beleza? Guerra total. Tá, aqui fica um pouquinho negativado, tá? Mas aquilo que eu falei, eu tenho bastante dinheiro aqui. Eu tenho 3 trilhões no tesouro. Tá bem suave essa parte. Beleza? E eu tô fazendo mais fábrica civis, tá? Então vai voltar ali um pouquinho o dinheiro. Certo? Aqui até tem mais uma região aqui pra botar, pra aumentar a fábrica civis. Deixa eu ver se tem mais outra. Tem aqui também. Tá, aqui são os meus vassalos. Não precisa. Ah, tem aqui também. Nossa, aqui tem vários pra botar. Certo? Ok. Ok. Tá? Aí aqui eu vejo depois, velho. Por enquanto não precisa fazer agora não. Tá? O restante ali fica pra mais tarde. Só pra ter uma noção. Tá, foi tudo. Enfim, cara. Aqui nesse caso, tá? Pra gente se juntar aqui a eles. Eu gostaria de verdade de ter algum jeito aqui da gente... Ah, peraí. Angola. Angola. Hum. Cara, se a Angola aqui tá... Tá como nossa rival. Isso aqui a gente pode acabar fazendo uma expansão na África, hein? Isso aqui não é nada ruim, pra ser sincero. Angola. Exatamente. Cara, eu acho que eu vou invadir a Angola, então. Porque, tipo... Quando chegar aqui na alinhação da África, a gente vai declarar ali um... Tem ali a declaração de amizade, né? Com todos os países africanos. Aumenta em 25 nossa diplomacia com eles. E aumenta a influência na Angola, em torno de 2%. A parada é... Ali a gente vai ter que dominar eles. Tá, eu... A parada é... Eu queria esse daqui, ó. Calma aí. Não, nem esse. Aqui. Eu vou ter que completar esse daqui primeiro, tá? Pra ganhar ali o máximo de indústrias em todos os... Ah, não. Porque aí quando eu pegar... Eles vão... Vai sumir aquilo dali. Hum... Esse é um problema. Ah, tá. Então, paciência, velho. Vamos lá pra Angola mesmo. E vamos ver se eu consigo influenciar esses países daqui. Pra eles bem que se juntarem à nossa facção. Tá? Mas pra isso eu vou precisar pegar a Angola. Pra pegar a Angola... Eu vou ter que pegar um país aqui qualquer. Tá? A Guiana aqui nesse caso, velho. Eu acho que dá pra gente declarar guerra ali contra ela, tá? A parada é que ela tá sendo garantida ali pelos Estados Unidos e pela França. Então, tipo, fica meio ruinzinho da gente fazer isso aqui também, tá? É complicado, velho. Pra ser sincero, é bem complicado pra gente fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma invasão naval. Tá? Ali do... Qual é o lugar mais próximo da Angola? É aqui. Tá? E vê aqui qual é que é, cara. Aqui é uma região bem tranquila da gente invadir. Não. Não vai ser aqui, não. É porque esse aqui também não dá pra pegar, né? Ah, não. Dá sim. Pronto. Agora sim. Tá? Eu vou botar eles ali pra invadir essa... Aquela costa. Aqui é um lugar bem tranquilo de invadir porque é muita planície, cara. Aqui tá... Apesar daqui ser colinas, a África é uma região, assim, bem planificada, né? Aquela parte, né? Então, bem tranquila. Bom. As minhas tropas vão pra lá. Eu vou ter que pegar a minha marrinha, claro. Deixa eu ver onde é que ela tá. Inclusive, eles tão com uma boa marrinha já, né? Vamos lá. Tá aqui em 53. Vamos dar eles pra cá. Pra eles repararem ali. Certo? E aí eu vou botar aqui a... A superidade no Atlântico. Beleza? Equipamento especializado de proteção pras minhas invasões navais foram concluídas. Vamos lá ver aqui mais coisas que dá pra gente fazer em relação a isso. Se não me engano, tem mais um ali pra gente fazer. Um ou dois? Nossa, três? Tá bom. Aumenta a nossa capacidade de invasão naval. Reduz ali o custo de preparação. Ah, é aquele ali depois que eu preciso terminar. Tá? Aumenta a devesa da invasão naval. Reduz a preparação. Aumenta a capacidade. E aumenta também a velocidade. Bom, vamos lá. Agora eu tô começando a ter fábricas civis livres. Beleza? Mas é porque eu tô deixando coisas aqui ainda abertas, tá? Então, tipo... Eu vou fazer primeiro aqui as coisas que eu tenho que fazer, tá? Antes de resolver lá a parada do... Ah, é do comércio. Tá? De reduzir lá. Enquanto eu tiver fábricas civis livres aqui, não tem necessidade da gente fazer mais nada. Bom. Aqui eu preciso sempre ficar atualizando, né? Porque eu tô no negativado. O que que é isso? Ah, quanto que a gente tá ganhando ali de investimento internacional, né? Tá. Não tem problema não. Qualquer coisa eu posso também aumentar o imposto. Não tem necessidade aqui da gente se preocupar. Mas eu não queria não. Tá. Isso aqui é a pior... É... Seria a pior escolha, assim, pra gente, né? Aumenta um slot ali no Pampas. Não... Eu queria algo, assim, generalizado, sabe? Que aumentasse a quantidade de slots ali de fábricas na região inteira. Mas tudo bem. Tá. É o que dá. Eslovênia pegou o artigo 50 e saiu da União Europeia. Bom, vamos lá. Alinhar a África, então. Beleza? E vamos começar a expandir o nosso processo de influência lá. Teria como a gente fazer também das Nações Unidas, tá? Vamos só dar uma olhinha aqui nas coisas que dá pra gente fazer. Pegar ali os manteadores da paz. A gente aumenta ali o nosso poder político. Ah, mas a ganha ali a experiência de exército. Eu tô precisando de experiência de exército. Questão da Amazônia ali da... Eu não sei o que isso aqui faz. É um evento. O ato da água. Ganha 25% de poder político, mais 10% de população, mais 10% de estabilidade, mais 25% de construção. Velocidade de construção. Caramba! Aquela velocidade de construção ali é importante pra gente, tá? Expansão do bem-estar social. Tá, na verdade, só isso daqui que importa, tá? Esses dois, na verdade. Integrar a Unasul, né? Ali, basicamente, o... A Bolívia, o Chile, o Equador e o Peru vão entrar. Aqui a gente vai fazer isso aqui. Aliar-se à União Europeia. Aí, tem aqui aqui uns bônus de comércio. Nada demais. Ah, isso aqui. Suporte educacional, aumenta a nossa velocidade de pesquisa em 7.5. E... Depois tem uma pesquisa aqui pra gente fazer que aumenta em 10% ainda a nossa velocidade de pesquisa, tá? Isso aqui é muito bom pra gente, pra ser sincero. Abraçar turistas e imigrantes europeus. Ganha mais ali manpower. Não é tão necessário assim. Tá, então eu vou fazer as coisas aqui que mais ajudam a gente no início, tá? Vamos lá. O que que é? Alinhar a África pra gente fazer ali esse, tá? O ato da literatura. E também... Só ter certeza aqui. É, esses dois aqui são importantes. Junto com... É, tá. Pro Brasil mesmo. Só esses dois aqui que eu vou fazer. E aí a gente vai fazer esses dois daqui também, tá? Mas então, eu vou terminar esse daqui. Só pra gente ganhar ali um pouquinho de opinião com os países africanos. E depois ali um pouquinho de diferença com Angola. E aí a gente vai começar a fazer a integral do Unasul. Pra gente fazer a nossa facção. E aí a gente termina o restante ali, tá? Bom, de qualquer forma. Só pra ter certeza. O Unasul, tá. Já estamos aqui numa própria facção. Como eles estão aqui com os meus vassalos, eles já são da minha facção. Não sei ou não? É, ele já... Não, peraí. Ele já está na minha facção. Beleza. Então não tem... Não tem por que fazer esse daqui, tá? Integrar a Unasul. A não ser ali pelo... Pelo ganho de poder político, né? E essas coisas assim. Mas, na verdade, a gente não tem necessidade, tá? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui agente pra gente recrutar. Tem esse agente duplo aqui, né? Matias Garcia. Ele é um linguista e agente duplo. Vamos colocar ele. Mas eu não confio pra botar ele aqui, não. Vou botar ele aqui na França. Beleza? Dá pra dar deploy aqui em algumas unidades já. Mas eu não vou dar deploy, não. Só quando eles terminarem aquilo ali, tá? Na verdade... Na verdade... Na verdade... Vou dar deploy sim. Vou esperar passar o dia, porque eu quero saber quantos que vão dar o deploy. 20, 19? Vamos fazer o seguinte. Esses 18 aqui, cara... Eu vou fazer o seguinte, tá? Vem pra cá. E esses 18 aqui... Vem pra cá. Que bem, esse aqui. Tá? Porque aquelas aí são as nossas divisões que realmente vão fazer o combate naval. As invasões navais. Então deixa elas lá. Corpo de fuzileiros navais ali já ficam preparados. Certo? Esses daqui podem ficar aqui, não tem problema não. A gente tem recurso suficiente aqui nessa área. Vamos ver aqui os nossos súditos. Tem mais alguns aqui. Tá. O Chile, por enquanto, é um satélite. Vamos transformar ele em um puppet, realmente. O Equador também já tá quase. Beleza. E isso aqui vai reduzindo, cara. Tem como a gente anexar eles no futuro. A Bolívia eu quero anexar, com certeza. Mas os outros eu não quero anexar, não. Tá? Vamos lá. Divisões não-assignadas. Continuar aumentando aqui. Por que ele tá indo pra lá? Eu não sei. Porque eu quero todos aqui. Tá? E a parada é... Eu preciso só de mais quatro, né? Eu tenho 20 ali já. Opa! Cancela não, tio. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou retirar aqui. Pra quem não sabe como retirar, eu vou com o botão direito, tá, galera? Aí deixa eles treinando e se preparando lá. Tranquilo. Eu pego dois daqui. Só pra não ficar no limite, bota aqui. Pronto. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver minhas fábricas que esses vícios estão livres. Deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa aqui, tá? Acredito eu que não. Acho que eu já fiz tudo. Opa! Não, tem bastante aqui pra fazer. Vamos lá. Beleza? Alinhar a Alice com a África já fizemos. Agora eu vou fazer aquela parada lá que eu tava querendo fazer de velocidade de construção. Qual é? Isso aqui é velocidade de pesquisa, né? Vamos focar aqui em velocidade de pesquisa primeiro. Depois eu faço o restante. Bom, fábrica esses vícios livres. Vamos ver aqui o que mais dá pra gente fazer. Vamos lá. Nossa, é muita coisa, cara. Pra fazer isso aqui é melhor fazer em off, tá? Mas só porque eu tô conversando com vocês enquanto isso, eu não vou fazer em off, não. Deixa isso aqui rolar. Cara, o que acontece aqui pra gente, tá? Tipo, a invasão naval ali, ela vai ficar pronta? Só pra ter uma certeza. Já está pronta, né? Já está pronta. A questão é mais na... A questão é mais ali da... Da superioridade naval, tá? Eu vou fazer ela logo, logo, cara. Deixa eu só terminar isso aqui então. Beleza? E continua aquele ritmo. Como eu tenho coisa aqui pra fazer na nossa capital, né? No imperio, eu preciso... Eu não vou diminuir ali as minhas fábricas, tá? Eu não vou lá manipular o mercado. Deixa a quantidade de fábricas que eu tenho aqui porque isso aqui vai me ajudar. Beleza? Aí tipo, tá. A gente dá um gola ali e a gente consegue pegar. Eu quero ver se eu consigo, cara, pegar um gola e transformar eles em um puppet, beleza? Porque aí a gente vai fazendo um puppet em toda a África, certo? Aí a gente vê qual é que é. Tá? Esses dois aqui já foram. Só pra ver se tem mais alguma coisa aqui pra fazer. Cara, então. Essa área daqui, ela já está muito bem feita, tá? Então eu não preciso mais de... Ali, sabe? Mas aqui seria bom de ter uns... Uns fortes. Mas antenas mais fortes, beleza? Aqui defesa antiaérea eu posso fazer pelo menos mais algumas aqui. E aqui em Cuba também. Certo. A sílula de combustível não é necessária. A gente tem muito mais do que o suficiente. Fazer aqui também. Tá, e de restante tá tranquilo. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá, cara. Eu vou pegar aqui a minha marrinha. Deixa eu dar uma olhadinha nela. E, cara, eu não entendi por que que ela não tá... Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que não tão reparado. Eles não tão se... Ah, não. Tá reparando sim. Nossa, mas demora, velho. Ah, já entendi por que. É porque tá fazendo um de cada vez. Entendi. É porque tá fazendo um de cada vez. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar eles aqui. E apagar isso aqui tudo. Porque se a gente conseguir fazer isso aqui, galera. Se a gente tiver um outro front aqui. É um jeito também mais fácil da gente vir pra cá, tá? Mas vamos lá. Tá, não preciso do... Do Golf da Guiné. Deixa eu retirar isso. Eu preciso é daqui. Beleza, tá. Já tá aqui o suporte pra minha invasão naval. Deixa eu ver aqui como é que tá os meus... Fuzileiros. Cara, eles não tão ali no nível de treinado, né? Mas não tá ruim, assim. Eu acho que eu vou mandar eles atacarem lá, tá? E eles vão ganhar organização à medida que eles tão indo pra lá. Não tem problema não, certo? Só para de certeza isso aqui. Tá em plano de 21. Ah, mentira. Que eles não ganham organização quando eles tão no mar. Deveria ganhar. Puta, vai dar muito errado isso. Vai dar muito errado isso. Tem como retornar, velho? Tem. Tá. Não, velho. Ia dar muito errado isso, cara. Muito errado mesmo. Não. Tem que ter o máximo de organização. Senão não dá certo. Senão não funciona. Deixa ele subir até o máximo. Tá? E deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse cara. Ele tem aqui... Beleza. Tá? Era justamente isso que eu queria ver. Ele tem o traço ali de... De anfíbio, tá? Aqui no anfíbio eu vou fazer isso daqui. Pronto. Bônus de bombardeio. Exatamente. Tá? Eu preciso de pessoas assim pra fazer invasões navais. Tá? Aqui tem o bônus de anfíbios. Aqui nesse caso eu já fiz esse. Mas dá pra fazer esses dois aqui também, tá? Máximo de planejamento é sempre o mais importante aqui, tá? E bom. Vamos lá. Deixa aqui... Chegar ali ao máximo. Tá. 97. E foi. Agora sim. Agora dá pra ir. Tá. Aí ok. Essa região daqui não é da Angola, né? Não. Beleza. Rua e no nido. Tá. Aqui pra gente pegar essa região... Vamos lá. Só pra ter uma noção daqui. Essa região daqui é considerada da Angola, tá? Porque ela tá em guerra contra o Congo. Se eu não me engano. Isso aí, Sué. Você fica no topo. Congo, 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 Congo. Não aparece aqui não. Mas ela deve estar em guerra contra ele sim. Bom. Aqui já foi. Tá. Então vamos começar a fazer aqui. Alinhar a União Europe... Ah, mentira. Não dá pra gente fazer? Não dá porque a gente... Xingou os líderes... No Twitter, velho. Ah, não acredito nisso, cara. Eles não querem falar com uma potência na América do Sul porque eu xinguei os líderes no Twitter, cara. Não fucking acredito nisso, velho. Bom, vamos fazer ali o ato da água, então. Não acredito, velho. Cara, que... Ah... 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 Eu acho que dá pra gente fazer aqui tranquilo. Porque a gente tem uma... Uma popularidade muito forte, né? Beleza. Beleza. Dominância de Full Spectre já terminamos. Vamos ver aqui o que mais dá pra gente fazer. Esse próximo daqui a gente só consegue quando os outros também terminarem, né? Então eu vou ter que esperar. Eles ficam me dando divisões, cara. Eu não quero essas divisões. Eu não quero essas divisões. Eles terminam quando? 13 dias, 37 dias, tá? Só vai dar pra fazer um aqui mesmo? Então eu vou utilizar aqui pra fazer as outras coisas, tá? Meus drones ali faltam quantos? 720 dias? Tá, tá. Dá pra mim. Dá pra mim sem problema. Isso aqui falta um dia só. Beleza. Pra fazer esse daqui também reduz mais a superidade era inimiga, né? Então eu vou fazer isso aqui também. E bom, vamos lá voltar pra Angola e ver qual é que tá. Beleza. Começou aqui a invasão naval. Deixa eu dar uma olhadinha pra saber como é que tá essa parte. Ok. Eu consigo furar todas as divisões deles. E eles conseguem também furar as minhas, mas não todas, tá? Eu tenho uma superioridade aqui. Ou melhor, vamos dizer assim. Uma amplitude de combate ali acima do limite, tá? O ideal ali seria 180. Mas eles também têm. Então essa penalidade aqui tá ok. Vamos fazer o seguinte. Quatro pra cá. Ou melhor, só dois pra cá. Dois pra lá. Quatro pra cá. Aqui a gente aumenta um pouco. Reduz ali a nossa... A nossa superioridade... A nossa penalidade, tá? Aqui também dá pra gente fazer mais um. Beleza. E aqui a gente acaba aumentando um pouquinho mais. Tá. Aqui a gente vai pegar ali. Já pegamos. Ok. Agora isso daqui é mais suave. Vamos utilizar aqui o corpo de fuzileiros pra ir até o final. Tá. E aí dá pra ir tranquilo. Beleza? Não precisa me preocupar. Até porque eles estão tentando as divisões assim. Tá. A gente deve conseguir dominar eles rápido, rápido. Aí eu quero ver o que vai rolar ali, tá? Se vai ser alguma região aqui que a gente vai ter dificuldade de pegar. Mesmo com eles já anexados ou não. Mas o meu objetivo é não anexar eles não, tá? É fazer um Puppets. E aí eu vou ver, cara, quais são os países que eu tô em guerra aqui oficialmente. Tá. Tem vários países aqui que não gostam de mim. Mas em guerra, em guerra só com Angola. Tá. Sazijo também não gosta de mim, né? Não gosta nem um pouco de mim. A liberdade de manobra concluído. O próximo aqui pra gente fazer, multidomínio de batalha. Aumenta a nossa organização de toda a infantaria, mecanizados e motorizados, né? Mas por enquanto não é o ideal da gente fazer. Isso aqui é só pras milícias, né? Cara, milícia eu não quero não. Então por enquanto é só isso, tá? Vamos ver aqui esses próximos veículos. Vamos fazer aqui então os veículos de utilidade. Que eles estão bem atrasados também. Certo, aqui tá começando já a ter fábrica... Ou melhor, a ter bases aéreas. Opa, tem um aqui de oito, velho. Tá? Calma aí. Vamos pegar meus aviões. Se bem que eu tenho vários aviões já, né? Não precisa só utilizar esses daqui. Mas eu vou pegar esses aviões daqui. O helicóptero de ataque, o combate ali. E vamos botar aqui de superioridade aérea, tá? Eles chegam aqui mais ou menos... Não diz quantos dias eles demoram pra chegar. Mas não demora muito não, o avião é rápido. Certo. Armas das divisões especiais foram concluídas. Tá, aqui já temos superioridade aérea nessa região. Agora é bem mais fácil da gente ganhar as batalhas. Vamos lá, o próximo daqui que dá pra gente fazer... É, esse aumenta ali a organização em cinco. Vamos continuar fazendo eles então. Um superioridade aérea é muito mais fácil, né? Fazer o seguinte, pega um aqui. A gente tá defendendo... Ah, eu ia mandar eles pra cá, mas já foi. Tá, tudo bem. Aqui isso. Termina ali. Foco nacional. Vamos fazer ali o ato da água, que eu falei que ia fazer. Pra aumentar em 25% a nossa velocidade de construção. Ali já foi conquistado. Só pra ter uma noção aqui de como é que tá esse combate, tá? Aqui eles não conseguem furar as minhas divisões, o que é ótimo. Tá, o meu ataque pesado, o meu ataque leve e o meu Breakthrough, que é a linha de cultura inimiga, estão excelentes, cara. Pra ser sincero, foi uma boa de eu investir aqui nessas divisões, tá? Ok, foram anexados. E por que que rolou isso daqui, velho? Estados Unidos pegou isso daqui. Fez algum sentido pra vocês eles pegarem aqui? Eles não tão nem lutando aqui, cara. Eles não tem nem divisões aqui. Ai, 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 ai. Pra mim isso foi bug. Beleza? Eles nem sequer participaram. Enquanto ela foi capitulada. Deixa eu pegar aqui umas duas divisões somente. Três divisões, vai. Pronto, aí deixa essas três divisões ali. São só cinco dias de preparação e a gente pega logo aquela cidade. Pra mim foi bug, cara. Não teve sentido nenhum essa. Velho, eu tô quase atacando os Estados Unidos, cara. De verdade. Mas acho que não é uma boa hora de fazer isso aqui, não. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá na facção dos Estados Unidos, tá? Ah, ele só tem, é, ele só tem um, um líder da facção aqui. A Nigeria, obviamente, tá ali envolvida também. Mas, se eu dominar eles, acabaria essa facção daqui, tá? Mas como eles tão atacando aqui a China, etc. É aquela, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é melhor deixar assim por enquanto. Pelo menos por enquanto. Velho, eu não quero. Unidades, velho. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que tá. Ele deve pegar rápido, cara. Agora que eu tô com o Fabricas Civis em excesso, eu vou só terminar aqui, né? Esses avanços aqui na Angola, que dá pra fazer. Tá, e depois a gente vê ali qual é que é. Legal que a gente tá sendo, a gente tá invadindo a Angola em containers, né? Nossa, velho. Bom, cara, é basicamente isso, tá? Aqui nesse caso, eu fiquei bem pistola com os Estados Unidos aqui nessa, cara. De verdade. Teve sentido nenhum eles pegarem aquilo ali. Bom, vamos fazer esse daqui, mas eu vou sim gastar aqui nos pontos de experiência de exército, tá? Mesmo que custe mais um pouquinho, só vai me dar um de organização, tá? Não é muito. E eu preciso daquela experiência de exército ali pra gente fazer novas fábricas, tá? Ou melhor, novas divisões. Que inclusive eu vou deixar isso aí pro próximo episódio. Eu vou fazer em off essas novas divisões, tá? Mas eu vou reorganizar todo o meu exército, beleza? Esse aqui é a Brigada de Infanteria da Selva. Eu vou trocar eles aqui, tudo. Vou botar aqui algo completamente novo, tá? Pra gente poder garantir um pouquinho mais de supremacia militar. Porque, dando uma pequena comparação aqui nesses dois. Olha aqui. Eles têm quase o dobro em tudo, velho. Algumas coisas eles têm o triplo. Ali no ataque pesado eles têm o triplo. Né? Então, tipo, vale muito a pena aqui. Defesa a gente tem o triplo também. Né? Breakthrough a gente também tem quase o triplo. Então, tipo, a gente precisa dessas mudanças aqui no... Na parte militar, tá? Fiz aquele último tanque de reconhecimento ali. Vou fazer esse daqui agora, tá? Aproveitar que eu tenho o bônus ali de vantagem. Bom, vamos lá. Vamos lá olhar aqui em cima. É esse daqui. Vamos trocar por esse daqui de 2025. Tá? Ele... Só pra ter uma noção aqui. Comparação entre um e outro. A defesa 13 e breakthrough 16. 17 e 20. Tureza lá dele é 70. Aqui também é 70. Ataque leve e pesado. Leve 6. Pesado 25. 9 e 37. Velocidade máxima 27. Velocidade máxima 20. Armadura ou blindagem. E perfuração 13 e 39. 32 e 54. A confiabilidade eu já vi que o outro lá é 90. Esse aqui é 99. Tá? Então... Óbvio. Isso aqui vai... É prioridade. Esse aqui ficou vermelho, mas só por um dia. Pronto. Já foi. Tá? Porque tá atualizando aqui, né? E bom, cara. Basicamente é isso. Beleza? Fizemos ali o ato da água. Tá? Isso aqui vai aumentar a nossa velocidade... A nossa velocidade de construção. E eu vou fazer aquela questão da Amazônia ali pra ter uma noção do que é aquilo. Beleza? E é isso aí. Vamos ficar por aqui então. Próximo episódio eu vou reorganizar todo o meu exército. E eu vou mostrar pra vocês o que ele vai mudar. Beleza? Galerinha, vamos ficar por aqui então. Muito obrigado a todos. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até... Até mais. Vamos lá.